Olá, meu nome é Felipe Bittencourt, sou músico da banda Surf Sessions aqui de Brasília. Eu sou o Rafa Monte Rosa, sou guitarrista, vocalista, também na Surf Sessions. E aí galera, Renata Zambuja, percussão e vocal da banda Surf Sessions de Brasília. Bom, a gente tá aqui falando um pouquinho sobre o Cerrado, esse ecossistema, esse ambiente que a gente nasceu, né? Somos filhos do Cerrado, e um ambiente super inspirador, com muitas riquezas, cachoeiras, trilhas. Esse horizonte maravilhoso, isso tudo serve de muita inspiração pro trabalho da Surf Sessions. Tá presente em várias das nossas canções, e o que vocês acham? É isso aí, essa é a nossa inspiração, esse é o nosso dia a dia que a gente vive aí, coloca em letra, em música. Esse é o nosso trabalho. Não podia ser diferente, viva a Mãe Natureza, viva o nosso Cerrado. Valeu, galera!